E tua face encantadora e muito pura Irradiando muito amor para meu ser Como deusar de beleza e de cantura Encantava plenamente o meu viver Adorando teu semblante de criança Foi passando minha vida na bonança Até quando tudo o dia terminou Da distância que se partiu nossa aliança De morrer meu sonho assumiu a esperança O meu peito eternamente alimentou Nos teus olhos li a mensagem mais segura Traduzindo muito amor tu podes crer Indicava que na vida sem a cura Dos meus dias eu jamais iria sofrer Adorando teu semblante de criança Adorando teu semblante de criança Foi passando minha vida na bonança Até quando tudo o dia terminou Na distância que se partiu nossa aliança De morrer meu sonho assumiu a esperança O meu peito eternamente alimentou E aí 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 E aí